A empresa cresceu muito rápido e um ano e oito meses depois ele comprou a minha parte. E depois, eu não queria vender dia nenhum, né? Ele vendeu depois todas as linhas de cosméticos, não só a Hiperfito Era, mas todas as linhas de cosméticos. 3 bi, 800, 3 bi, sei lá, 200, um número assim gigante. Ai, por que eu não fiquei, né? Ai, eu decido tudo errado. Hoje foi a pior decisão. Aí você fez essa empresa, você vendeu ela também? Não, aí foi assim, eu fiz essa empresa, eu fiz uma rede de franquia de perfumaria pra crescer as perfumarias, pra crescer ponto de venda, pra poder vender os produtos em algum lugar. Aí eu vendi a Fito Ervas, né? Tá bom. O Júnior, da Hipermarcas, me chamou pra recomprar a Fito Ervas. Eu falei pra ele, pra quê? Ele falou, é, porque eu quero me entrar em cosmético, essa linha era incrível, não sei o quê, porque a Bristol Mars tinha vendido pra Procter & Gamble. E aí, tava nesse momento de transição, então ele falou, tem uma oportunidade pra comprar, vamos comprar junto, meio a meio, de volta à Fito Ervas. Aí eu falei, vamos nada, eu crio uma coisa melhor, mais nova e mais bacana e mais inovadora. Fito Ervas já tá lá atrás, eu tenho 12 anos, 15 anos esse negócio, vamos fazer outra coisa. Ele falou, você consegue? Eu falei, consigo. Aí eu saí de lá com esse desafio, né? Aí eu fui pra casa e criei uma linha que chamava E Cosméticos, que era uma linha de shampoo, um passo à frente da Fito Ervas, que a Fito Ervas eram ingredientes químicos, né? Uma base química com ativos naturais, plantas naturais da homeopatia. A E era uma base verde, um lauril, o detergente era verde, e os ingredientes, além de naturais, eram orgânicos. Então era um passo à frente. Depois era muito legal. Teve assim, ali nasceu o primeiro shampoo anti-idade, ali nasceu a primeira linha que fez o frasco de shampoo, de frente do frasco do condicionador, porque eu não sei por que cargas d'água, que tem que ser o mesmo frasco, um virado pra cima, outro virado pra cabeça e pra baixo. Não fazia o menor sentido, até hoje é assim. Então nasceram várias, a gente trouxe inovação de alimentos que vieram como ingredientes. Então eu trouxe um monte de coisa do mundo do alimentício pra cosmético, que agora eu faço isso muito com colágeno misturado no alimento. E eu inverti, comecei a fazer ingredientes de cosméticos usados em alimentos. Ali eram ingredientes de alimentos usados nos cosméticos. Porque eu acho que você consegue inovar, às vezes, misturando mercados. Então eu faço muito isso. Então ali foi isso. Essa empresa cresceu muito rápido e um ano e oito meses depois ele comprou a minha parte. Boa muito rápido. É, eu não queria vender dia nenhum, né? Muito rápido. Ele comprou a minha parte quando ele fez a hipermarcas. E aí ele vendeu depois todas as linhas de cosméticos, não só a hiperfitoérela, mas todas as linhas de cosméticos pra Cotir, alguns anos atrás, acho que faz uns 5, 6 anos atrás. Foi por 3 bi, 800, 3 bi, sei lá, 200, um número assim gigante. Falei, por que eu não fiquei, né? Ai, eu decido tudo errado. Mas não adianta, eu nunca decidi as coisas por dinheiro, né? Eu sempre decidi as coisas porque eu gostava e ali eu queria fazer minhas coisas. Eu falei, ah, não quero ficar com 1% da hipermarcas. Hoje foi a pior decisão de negócio que eu tomei na vida, né? Porque hoje vale muito dinheiro, mas ali eu não queria, eu não tava pensando muito quanto o negócio ia crescer, o dinheiro que ia vir. Eu queria ter o meu negócio. Aí eu fui embora. Foi aí que eu nasceu a... Ah, é, a Biltinho. Biltinho. Que, de novo, ele me deu não compete, eu não podia trabalhar com cosmético. Tá. Aí resolvi trabalhar com alimento e misturar alimento com cosmético e nasceu a primeira linha de produtos com colágeno do mundo, né? Não existia essa categoria em nenhum lugar do mundo. Cara, sempre tem inovação, sempre tem reconstrução, sempre tem parte do zero. É, eu saio do zero 5 vezes. Eu saio do zero 5 vezes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma